Um dos objetivos da Alfa Sistemas é o investimento em treinamentos de soft skills para fortalecer o relacionamento entre a equipe. Então já foram abordados temas como autoconhecimento, relacionamento interpessoal, trabalhos em grupo já foram realizados também para fortalecer essa conexão entre a equipe. E agora decidimos dar um passo além, levando esse resultado positivo para a comunidade na qual a empresa está inserida. E assim surgiu a ideia de criar dois grupos que vão funcionar como duas empresas independentes com o objetivo de trabalhar em prol de duas entidades escolhidas por eles através de votação. Uma delas, a Casa de Apolimento de Mocoque em Barretos e a outra, o Lar dos Velhinhos Dr. Adolfo Barretos. E eu quero convidar você para seguir as redes sociais da Alfa e também desses projetos que estão aqui na descrição do vídeo para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e saber como é que você pode colaborar com essas ações.